É que às vezes me lembrou o vídeo que eu tinha começado a ver, só que eu vou separei, eu vou ver agora essa porra aí. Tem tudo a ver o que a gente tá falando, tudo a ver, cara, tem tudo a ver. Que é um cara no Rio de Janeiro. Ernesto Varela no Rio de Janeiro. Compartilha no telepato. Ah, você tá falando muito chato aqui. Deixa eu ver. Já tô vendo, já tô vendo. Bora. Ih, tá vivo esse cara? Por mim não. Cara, mas mentira então, mano. Rio de Janeiro, mano. Pois é. O que os cariocas fazem no seu dia a dia? Agora são meio dia e meio, mas já tem alguns que já chegaram até a praia. Vamos lá falar com eles. Que legenda, velho. Eu também entendi. Peraí, Valdeci. Será que pode entrar de sapato na praia? Não sei não, hein. Melhor tirar aí. Então, peraí. Ah, vai ficar muito estranho, Valdeci. Será que nós estamos estranhos aqui na praia? Acho que não, né? Vamos lá. Porra, num cara no poche? Um poche na praia? Oh, 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 meu amigo. Na areia? Por favor. Quanto tempo que você vende essas coisas aqui na praia? Três anos. Cara, muito estereótipo de carioca, velho. Pessoal, tu riu, acho que é mais avançado. Ai, caralho, mano. Peraí. Ah, não, não. Tá de sacanagem. Esse cara é comprado, esse cara é comprado. Vai se fuder, velho. Pensando nisso, animado. Porra, não pode. Não, isso faz parte, né, do carioca. Fica na praia. Pô, vai sair. Vai sair, vai sair. Caralho, esse era em janeiro de T5, mano. Faz parte, faz parte. Carioca, que na praia. Por que que vocês têm esse sotaque assim, faz parte? Aí, eu não sei. Você não sabe. É, eu não sei. Eu também não sei, viu? Eu não sei, mano. E aí, beleza? E aí, beleza? É. O que que quer dizer? Faz diferença. E aí, beleza? E aí, cumprimentando assim a pessoa. Eu vou cumprimentar o Valdeci. Eu falo, e aí, Valdeci? E aí? Caralho, criamos o e aí, mano. Hoje a internet inteira usa o e aí, hein? Porra. É, rapaziada. Aí, ó. Critica o meu rio, filho da puta. Beleza, cara? Tudo bem? Beleza, Valdeci? E aí, o Brasil inteiro fala. Valdeci, é beleza, velho? Então, mas não falava em 85, o VH. Pois é, irmão. Você quer documento, irmão. Ô, Valdeci, o que você tá olhando aí? O meu chefe... Que isso? Mano, um rabão. Vamos lá, Valdeci? Oi, tudo bom? Você é um brotinho? É? Claro. O que que tá acontecendo de importante agora aqui no Rio de Janeiro? Rock in Rio, o que vai acontecer? Que o quê? Pô, povo bonito, né, mano? Rock in Rio. Rock in Rio. Se fosse um Sergipe, caralho. É, que foi dia 7 de janeiro. Que isso? Rock in Rio. Você não sabe, não, hein? Não. Você sabe, Valdeci? Não. Todo mundo chapado nessa porra. O que que é Rock in Rio? Obrigado, viu? Ah, já sei. Eu vou saber o que é Rock in Rio, mas vou fingir que eu tenho um sotaque carioca, para eles não perceberem que eu sou paulista desinformado. Vamos lá, Valdeci. Por favor, você gostaria de me dizer o que que é Rock in Rio? Rock in Rio? É. Rock in Rio? É. É. O que é Rock in Rio? Eu... Você é carioca? Não. Como eu... Ah, não? Não, só... Não, só... Eu também sou paulista, porque eu tava tentando fazer outra... Desculpa, viu? Deu errado, Valdeci. Vamos lá. Escuta, vem aqui. Como é que você chama? Alexandre. Você é carioca? Sou. Da Gema. Da Gema? O que que quer dizer da Gema? É, mas sido aqui, perto da praia, eu nasci aqui em Copacabana mesmo, na barata, na avenida Barata de Rio. Por que que vocês falam com esse sotaque, assim, com todo assunto? Como é que é isso? É a Ginga, né? Tem muita Ginga. Tem muita Ginga, né? Porque o... É a Ginga. Cara, o moleque mais... Cara, um real, um real sigma explicando o Bruno Erdola, a Ginga. É muito mais desconto ainda, o pessoal solto. Liberal. Solto. Liberal, que isso? Garantinho no plano. Solto que eu digo assim, pô. Pessoal, descontraído que... Tá sempre numa boa. Numa boa? Numa boa. E como é que vocês fazem pra ficar sempre... Não, mano, quando eu vi o ovo de pedreiro, eu fico puto. Numa boa. É só você ter muita alegria e... Você é como você. Ah, é? Muito obrigado, Alexandre. O que que você... Sempre fumado nesses... Não, porque eu acho que... É... Uma das coisas mais maravilhosas é a vida, pô. É. A gente tendo vida, saúde, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá. Me dá uma dica, então, pra eu conversar com seus compatriocas carioca. Como que eu devo ser, assim, pra conversar com eles? Eu sou lá de São Paulo, não entendo bem isso. Como é que é? Bom... Moleque estoicista. Liberal, você chegar, pô. É... Faz ginga. Liberal? É. Faz a problema. Liberal. Pô, cara, tudo chocante aí, tudo maneiro. Pô, aí, eu vou chegando. Tchau. Pô, aí, tudo chocante aí, cara. Poxa, você já chegou, já sabe? Tudo chocante, tudo maneiro? É. Que fofinho, cara. Oi. Tudo chocante? Tudo beleza? Que isso, quase deu um beijão no nerd, mano. É isso aí. Que isso, cara? Tchau. Que puta aí é essa, mano? Como é que você deixou da minha performance? Que merda. Não, e ninguém tá nem aí. E ninguém... E ninguém tá nem aí. E ninguém tá nem aí pra essa porra, mano. Criança na praia. Mano, vagabundo reclamando de dança. Pessoal se beija em público hoje em dia. Antigamente era conservador. Porra nenhuma, mano. Caralho. Tudo chocante? Tudo ótimo. É isso aí, eu vou chegando. Tchau. Eu vou chegando. Como é que foi? Que que você achou da minha performance? Caralho, mano. Foi bem, olha. Mais um negócio. Você chega. Oi, tudo bem? Chocante, chocrivo? Eu falei. Chocrivo. Mas você não chega logo. Oi, tudo bem? Tudo chocante? Ai, vou chegando, não. Você pergunta tudo o que você quiser. Só quando você for embora, sim. Bom, tudo bem, tô chegando. Ah, só quando for embora que fala, vamos chegando. É, tô chegando. Ah, tá bom. Tá legal. Estamos agora numa das ruas do Rio de Janeiro. Caralho. E como vocês podem perceber, a rua está cheia de cariocas. Oba. Escuta, eu não sou daqui, eu reparei que vocês cariocas conversam muito. Que assuntos que vocês, tão importantes que vocês têm pra ficar conversando. Caralho, aquele cara tá peludo, mano. Tá futebol, né? Praia. Samba. Praia. Tá rock em Rio. Por que que vocês são tão espertos? Tudo carioca é assim, mano. Nós não somos espertos. Nós somos apenas carioca, né? Ah, é? A gente é, a gente é esperto. Você é esperto. Você é esperto em quem? Ah, você é esperto. Eu tava vendo a sua carinha. Você é muito esperto, viu? Oh, obrigado, meu. E qual é o segredo para ser carioca? Obrigado, meu. Para ser carioca. Ah, é? É. Tá bom. Outro dado da cidade do Rio de Janeiro é que as pessoas aqui sempre estão na moda. Como vocês sabem, são os usos passageiros da maneira de se pentear, de se vestir, de se calçar, de segurar no microfone e até de usar óculos. Vamos ver qual é a moda aqui da cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá, Valerzi. O cara é um moleque estoico, pô. Escuta, qual é a moda aqui no Rio de Janeiro? Surfe. Surfe, é isso que você deve estar vestido? Ah, não é possível, todo mundo vai falar assim, mano. Onde é o surf? Para quem não sabe, o surf é o ato de acompanhar as trajetórias das ondas com estas pranchas de fibra de vidro, conhecidas aqui como tábuas de surf. Eu posso mostrar a sua tábua de surf? Bem, essa prancha aqui, ela é shapeada. É uma espuma shapeada. Tem essa forma aqui. O pessoal encapa ela com resina colorida. Milhões de cores, alegria, verão, surf, rock in Rio. Eu nunca saberia disso na minha vida toda, velho. Por que você fala isso, velho? Rock in Rio, tudo encaixa rock in Rio. Ah, fora isso, rock in Rio. Escuta, aliás, eu tô reparando. Vocês falam umas palavras que eu não entendo bem. Você tem algumas dicas para ensinar para mim? Rock in Rio é uma gíria. Ih, careta. A rapaziada não entende, velho. Tu é um nerdola esquisito, isso que ele quer dizer. É o cara que não entende as coisas. Não entende as coisas. Não sabe o que é a gíria. Não sabe conversar. Você entende devagar, não sabe o correio legal. É mesmo? É claro. Aliás, eles não estão... É claro. 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 O que você, como integrante da juventude, tem a dizer de interessante para os telespectadores? Rock in Rio. Só isso, olha aí. Disfarça aí, Valdeci. O segurança não quer deixar a gente mostrar. Mas parece que vai ter um grande baile aqui, telespectadores. Olha o número de bilheteres e o tamanho da placa. Mostra ali, Valdeci. Tomando. Eu sou repórter. É claro. É aqui que vai ser o Rock in Rio. Eu quero ver a credencial. Credencial, mas nós estamos na rua. Nada de crachá, meu chapa. Eu sou um repórter. Muito bem, senhores telespectadores. Eu já descobri o que vai ser o Rock in Rio. Vai ser um grande baile realizado com conjuntos famosos do mundo inteiro. Como, por exemplo, Ouse, Osborne, Witch, Snake e Iron Maiden. Vamos lá ver se a gente consegue ver o resto do buraco que vai ter lá dentro. Vem aqui, Valdeci. Um baile funk com nós e ódio, mano. Parece que eles estão com algumas operações sigilosas lá dentro que eles não deixaram a gente entrar. Mas dá pra ver um helicóptero, alguns homens carregando grama. Isso é o Brasil, mano. E as coisas imensas com as luzes em cima. Tá dando interferência aqui, Varela. O que, Valdeci? Umas coisas estranhas, não sei. O que que é isso, senhor? Parece que tá entrando outra imagem de outro canal. É a Grobo. O que? É a Grobo. Ué, será que ele vai pegar a imagem e abrir o vídeo? Foi pirateada. Esquece, calal, domina-se lá no Rio de Janeiro. Que merda essa? Vem, senhoras telespectoros. Nós vamos estar aqui, pular o muro e mostrar o baile para vocês. Se eles não entrarem na câmera, né? Oi, edição boa, tá bom? Só falando aqui. Caralho, que aula, mano. Melhor que distopia. Deixei claro. Pô, eu vou ter muito que aprender, mano. Mas o moleque ali foi... Mano, o primeiro Sigma é esse cara aqui, ó. Respeito, então. O primeiro Sigma, o primeiro gene Sigma. Mas o que é isso mesmo daqui aqui?